Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui na piscina Olha só gente, aqui na piscina E gente, o seguinte Eu vou fazer corajoso versus medroso Na piscina, eu sei que vocês gostam Bastante desse tipo de vídeo, então se você gosta Já deixa seu like aí embaixo Comente qual é o seu tipo de vídeo favorito Lembrando que esse vídeo não é pra ofender ninguém E sim pra alegrar vocês aí de casa Me siga lá no meu Instagram, que é ArrobaFelipeCalistaOficial, vai aparecer aqui Na tela agora, me siga lá, curte minha sódia Deixe um coração lá na minha sódia e comenta também Que eu vou deixar um coração no seu comentário E quem sabe eu possa te seguir no Instagram também Se estiver ventando um pouquinho aí no fundo É por causa que eu estou aqui, ó, o céu aberto E a minha voz de piscina está ali, olha só Vou mostrar pra vocês, olha só gente A minha voz de piscina está aqui na água E agora eu vou começar O corajoso versus medroso Na piscina, então vamos para a primeira situação 3, 2, 1 e... Uh! Nossa, eu não vi a hora Não vi a hora de chegar aqui logo Olha esse sol, gente Vamos logo pra piscina Porque está muito calor Olha o tamanho dessa água Meu Deus Eu preciso entrar logo Calma, calma Ai, calma, calma Calma, não precisa não ter medo, sério Porque a piscina é muito boa mesmo E eu sei que eu vou entrar Eu estou muito animada Eu vou correr pra lá Ai, ai Cuidado pra não escorregar, né? Tem que ter segurança Ai, meu Deus Até os passarinhos estão comemorando Calma, calma A gente tem que ver primeiro Se vai estar uma temperatura agradável a água Nossa, está quente Está super quente Chega de enrolação Vamos logo Oi Vocês estão aí? Ah, então É que eu acho que vou ficar só com os pés na água mesmo Vamos andando Eu acho que ela é bem fria, né? Eu não trouxe nenhuma boia Vamos ver, vamos ver Ah, eu acho que vou ficar só com os pés na água aqui mesmo Pra quem entrar, né? É muito foda Vamos ver daqui, mano Está muito quente Está muito quente Calma, calma, calma Eu tenho que pular na água Eu tenho que pular na água 3, 2, 1 E... Uou Pra que ter medo? É só nadar agora Vai pra lá Pra lá, boia Pra lá Meu Deus Por que aquela pessoa está parada lá na piscina? Qual que é o problema? Eu só quero ficar aqui Eu já dei um mergulho, tá? É que assim Eu tenho um pouquinho de medo, sabe? De ir no fundo Mas se bem que a boia está cheia Mas não Eu estou melhor aqui foda Vem louco pra casa, filho! Não, mãe Eu quero ficar aqui na piscina Nem cambalhota Achei que ia fazer ainda Não quero ir embora Ai, tá bom, né? Vamos Só que eu vou nadando Daqui a pouco está na hora de ir embora E eu não fiquei na boia nenhuma vez Uou Uou Fui Fui Agora é só nadar Volta Volta não Fundo não Então galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Que foi corajoso Versus medroso Da piscina Vamos ver aqui embaixo Qual situação você se identificou Comenta aqui embaixo também Qual o próximo vídeo Você quer ver aqui no meu canal Já deixa seu like Se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Um beijão Fique com Deus Tchau E até o próximo vídeo Uuu